E assim, o objetivo de vocês, assim, é, vocês têm casa agora, acredito que vocês não querem mais voltar para o Brasil, mas qual que é o pensamento? Ah, voltar, não esquece, eu quero me aposentar no Brasil, né? É. Comprei casa tudo aqui, mas isso aí, pode a gente... Ficar velhinho no Brasil, né? Fazer uma rifa, né? Escolha para rifar a casa. Então, mas você só quer voltar para o Brasil, então, só para passar... É de boa, você gato. A velha, esperar a morte chegar. Não, só para aproveitar um pouco, né? Não vai me enxergar só no pó também. Não, mãe, mãe, é inevitável. Não, mas não assim, não é. É inevitável, eu também penso. É, eu penso também, quando eu não aguentar mais trabalhar... É, só pelo menos isso, né? Só que no meu caso, ali no porco, já tá foda, né? Não falta muitos anos. É, não falta muitos anos para eu não aguentar trabalhar no porco. Aí eu vou voltar para a Mirandó para esperar chegar a minha hora, fazer um plano funerário lá, para não dar despesa, né? É, pelo menos o caixão já vai estar pago. É, doido. Ai, caraca, é foda, hein, velho? Você tá maluco. Mas é isso aí, meus queridos, é... Biluquinhos Artes, esse é o nome da empresa que está se iniciando. Vamos falar um pouco já do trabalho deles. Por que esse nome, Biluquinhos Artes? Melhor eu falar. Então, né, quando eu... Antes de eu conhecer ele, eu tava muito sozinha aqui no Japão. Eu falei assim, não, tem que ter alguém. O que tem de melhor para arrumar? Arrumei um cachorrinho. E esse cachorrinho chamava Quinho. Daí eu coloquei o nome de Quinho. E ele foi sendo meu companheiro, tudo. Depois veio ele, né? Mais pra frente, assim, a gente pegou e adotou o Bilu. Que é um outro cachorrinho. São dois salsichinhas que a gente tem, né? Ele ficou fapinho. Ele ficou fapinho. Eu tinha também. Daí, eles são irmãozinhos, assim, né? Eu falo assim, que as pessoas falam assim, Nossa, cadê o filho de vocês? Não, é o Quinho e o Bilu. Eles são nossos filhos, né? Pra mim, eles são nossos filhos. Então, quando a gente começou com esse negócio de pneu, Eu falei assim, nossa. Eu até brinquei com ele, né? Porque começou assim. Minha moto ficou... Deu problema. Ele foi trocar o pneu da moto, né? Daí eu falei pra ele assim, Ah, guarda um pneu pra mim. Não vai jogar fora, não, né? Que eu queria fazer um passarinho. Daí eu peguei, eu montei um passarinho. Meu primeiro passarinho. Isso. Vamos falar aqui, ó. Nós pulamos as partes, eu acho. A galera que tá chegando na live agora Não sabe o que que eles fazem. Eles fazem artesanato com pneu velho. Então, ó. Né? Eles pegam um pneu e fazem essas obras de arte. Aí, qual câmera tá, Cris? Esse aqui, ó. Tá no meio? Tá aqui no meio. Bota no meio pra eles verem. Esse foi o início, ó. Esse aqui é muito importante. É a relíquia. Porque... E ela tem um cuidado, né? Esse foi o início da carreira artística deles, né? É mais pra enfeitar a varanda, né? Conta aí, Góia. Esse pneu, ele foi tirado da minha moto. Eu não deixei ele jogar no lixo. Eu falei, deixa eu fazer um passarinho. Por quê? Porque no Brasil, meu pai, ele fazia artesanato de pneu. Ele fazia passarinho. Deixa eu segurar aqui. Vasos. Toma cuidado com ele. Toma cuidado, meu querido. Pardal. E esse pneu é de uma joguinha? De uma joguinha. Ah, entendi. Daí eu fiz esse passarinho e coloquei, assim, no Instagram. A gente come alguma coisa, põe no Instagram e tal, né? Eu falei, eu vou pôr meu passarinho. Daí pediram pra fazer. Queriam comprar um passarinho. Eu falei, não, não tá à venda, né? Só aguarde o seu passarinho, que esse é relíquio. Esse aqui é perigoso. Ele tá até remendado. Mas, ô, Drica, só te interrompendo rapidinho. Você viu o pneu e falou, eu quero fazer um passarinho. Porque meu pai, ele fazia. No Brasil, com o pneu? Com o pneu. Ele começou a juntar uns pneus lá, começou a cortar. Uma das vezes que eu fui pro Brasil, eu cheguei que a gente mora numa chácara no Brasil, né? Eu falei, nossa, que lindo. Tá parecendo um parquinho aqui, aquele monte de ave pendurada. E ele, não. Ele e minha mãe faz, né? Ele corta, ele faz o serviço mais pesado e minha mãe faz as pinturas, né? Eu achei interessante. Daí eu falei, nossa, eu quero levar pro Brasil. Pro Japão. Daí eu queria enfiar um tucano dentro da minha mala. Daí eu falei, nossa, mas como que eu vou enfiar um tucano? Porque a mala era pequena, né? Falei, nossa, mas eu queria levar, queria levar. Daí acabei trazendo dois vasinhos pequenos. Fiquei triste porque eu larguei o tucano no Brasil, né? Não tem problema. E eu comentando com ele, eu falei assim, ai, vou tentar fazer um passarinho. Vou tentar, porque até então eu não sabia, assim. Porque tem tudo uma técnica, né? Como que você vai cortar, né? Já aconteceu de você cortar mais e perder o trabalho. Daí você já tem que pegar um outro pé. Perde o pé todo, já. Acaba, daí você já tem que pegar um outro pneu. Já aconteceu também da gente cortar, finalizar. Daí na hora que você vira o pneu, o pneu tá muito ruim. Daí já é um serviço jogado fora. Porque você fica horas ali cortando tudo. E tá estragado. Não dá, né? Daí quando eu fiz o pneu, uma colega, quero comprar tal. Daí eu dei ideia pra ele. Eu falei assim, então, né? Tem gente que vende doce. Tem gente que faz sobrancelha. Aí eu falei assim, ó, não vem com essas ideias aqui não. De juntar um monte de pneu aqui em casa não, hein? Falei pra ela. Não, só um passarinho e tal. Então tá bom. Deixa eu pegar mais dois pneuzinhos, né? Ele não, só um? Só um, só. E eu não tava gostando dessa ideia não. Falei só um aqui. Vai encher um monte de pneu aqui? Daí eu fiz uma corujinha. Eu falei assim, ó, vou fazer uma corujinha pra ficar diferenciada. Daí eu já caprichei mais na corujinha. Daí a menina comprou. Eu falei assim, nossa, eu quero. Eu quero a corujinha. Daí ele viu. Ele falou, nossa, como é que tá dando? Daí, né? Eu vou atrás de pneu agora. Falando em coruja, galera, morram de inveja. Porque eu, eu garimpei uma coruja. Caraca, essa ficou linda, mano. Eu fui lá, na verdade, eles já deram uma... Arara. Uma arara pra mim, uma provandinha, mas eu não gravei no vídeo, não. Vai sair no meu vídeo. É, mas eu vou mostrar outro dia. Só que eu comentei que eu gostava da coruja, porque eu acho que a coruja espanta uma olhada, que ela zóia o dono. Aí, hoje, eles trouxeram a coruja aí pra mim, ó. Pezinho, ó, acabamento. Ah, a coruja é minha. Tem que ter que parar a dinha. Ó, é, mais ou menos aqui, não vai ter que ajeitar ela na praia. Ô, Christian, pega o Tucano ali também. Olha lá, olha lá, ó. Quer uma coruja dessa? Pode ser sua. Entra no Instagram deles aí, faça a sua encomenda de coruja. Olha o Tucano. Tá com um vasinho no meio de flor aí. Isso, aqui aí, galera. Aqui você bota um vaso de flor aqui, não é à toa esse buraco. Mostra o Tucano aí, meu querido. Olha só. O Tucano tá topo também, hein. Christian, mostra aqui pra galera esse. Tá na do meio? O Tucano de olho azul. Olha. Olha. Eu não sei. Tá na minha? Mas de nariz, nós tá quase igual, viu? Olha o olho azul. Não, detalhe que é da hora. Top, né, Bandinho? Toma mó cuidado, ó, pra você ver. Tem uma florzinha no meio, né? É, pendura na varanda, né? Olha aqui. Peneuzão do Unlop. Esse aguenta a vida inteira, hein? Esse aqui também é muito louco, hein? Na hora que a gente tá pintando assim, a gente pendura como se fosse uma escada. Christian, pega o vasinho. Pra ele ir instecando, né? Aí eu deixei ali, entrei. Não sei o que eu fui fazer dentro de casa. Quando eu saí, tinha três passarinhos pendurados. Esse, o que você falou aí? Pardalzinho? Pardal, acho que é. Três pardalzinho olhando os passarinhos. Esse aqui dá pra deixar na mesa da sala da casa. Esse é um vaso de flor top. É o ouro dos outros lados. É o ouro, 15 que morde. Tá pegando legal aqui, Christian, pra mostrar? Ô, mano, você olha de longe, você não fala que é pneu. Não. Essa aí, esse dourado aí. Só essa tinta banhada da ouro aí, foi uns 15 conto. Mano, que trabalho top, velho. Tinta banhada da ouro. 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 Obrigado.